e fala pessoal beleza seja bem-vindo a mais um vídeo hoje vou tá mostrando para vocês o nosso sistema de água né porque aqui na nossa região não sei na região que você tá assistindo esse vídeo se tá acontecendo a mesma coisa que acontece aqui na nossa região região de Curitiba e região metropolitana de Curitiba aqui tá faltando muita água dia sim dia não falta água então vou estar mostrando para vocês o nosso sistema que a gente fez aqui para que não falte água na nossa obra né quando estiver concretando os buracos o baldrame quando está fazendo a concretagem ou até mesmo mais para frente sentando os tijolos água na obra né a gente não pode numa obra o que não pode faltar é água então vou tá mostrando para vocês aqui o sistema que a gente fez acho que dá até para ver lá atrás mais ou menos no vídeo como que foi feito então beleza vou tá encaminhando caminhando para cá e vou tá mostrando para vocês aqui então bom pessoal aqui bem no improviso mesmo com as madeiras que a gente tinha ali ó a gente trouxe duas caixas d'água de 310 litros cada uma perfeito essas duas caixas d'água a gente já tinha lá em casa né uma essa daqui inclusive era da mesma casa da casa que tinha aqui que a gente demoliu que tem um dos vídeos aí se vocês procurarem no canal vocês veem os vídeos aí então essa daqui é o sistema a gente fez a gente colocou duas caixas d'água de 310 litros né tá feita essa ligação aqui que vai lá no registro inclusive hoje já não tem água se a você precisar usar água hoje mas não teria água mas essas caixas elas estão cheias vou abrir aqui para mostrar tem até um cano ali dentro né que tá solto mas essas caixas d'água aqui elas estão cheias beleza então só para mostrar para vocês aí o sistema de abastecimento de água que a gente fez aqui na nossa obra beleza para que não falte água pra gente que tanto pra gente tá lavando a mão nossa higiene lavando louça que elas estão por aqui também e que não falte água para nossa obra beleza tá aí então uma dica aí para quem vai construir sempre tenha bastante água na sua obra beleza e eu eu vou ficando por aqui para quem gostou do vídeo deixa seu like aquele like costumeiro comenta aí nos vídeos aí o que que vocês estão achando desses vídeos que eu estou fazendo agora dessa nossa nova empreitada da nossa fase da nossa vida aqui lembrando pessoal que eu tive um convite para você que quando chegou até aqui eu tive um convite do secretário de habitação de São José dos Pinhais ele me convidou através dos nossos vídeos ele convidou eu para um jantar e assim que tiver seu jantar se puder filmar vou estar filmando se não puder eu vou tirar pelo menos algumas fotos e vou estar postando aqui no canal então acompanha o canal aí não abandona nós beleza deixa seu like Deus abençoe a você e tua família agora nós opa agora vai fui